Música Foi realizada em formato online nesta semana a abertura da safra de cítrus. O evento, um dos mais tradicionais do município do Vale do Caí, precisou de uma série de adaptações para que pudesse ocorrer durante a pandemia da Covid-19. A transmissão aconteceu através do canal do YouTube do Rio Grande Rural e no Facebook da Emater. Para este ano, a estimativa é de que sejam colhidas no Vale do Caí 187 mil toneladas de cítrus, sendo 122 mil toneladas de bergamotas, 53 mil de laranjas e 10 mil de limões. No Vale do Taquari, deverão ser colhidas 18 mil toneladas de cítrus. Música Para ofertar produtos de melhor qualidade, agricultores estão atentos ao manejo dos pomares para evitar pragas e doenças. Na citricultura, doença como canco cítrico e pragas como a mosca das frutas podem atingir os pomares. Saiba mais sobre esses temas e suas formas de controle. Música Teve início no Rio Grande do Sul a colheita dos cítrus. Em todo o estado, citricultores fizeram o manejo dos pomares para oferecer produtos de qualidade aos consumidores. Contudo, algumas das doenças que mais afetam os pomares é o canco cítrico e a mosca das frutas. O extensionista rural da Emateras Car, Roberto Puntel Plácido, explica pra gente um pouquinho mais sobre essas doenças. Bom, o cancro cítrico é uma doença bacteriana causada pela bactéria Xantomonacitri, originária da Ásia, que há alguns anos vem causando muitos danos nos pomares de cítrus da nossa região. Ela ocasiona lesões, necroses duras, secas, que são de coloração marrom clara ou marrom escura e com alguns anéis amarelos ao redor. Essa doença causa muitos prejuízos para os produtores de cítrus, pois ela acaba ocasionando o abortamento precoce desses frutos. Eles caem da planta antes de ficarem completamente maduros. Então, o dano econômico é muito grande. Essa doença é transmitida através do vento. Então, o vento que transporta os esporos da bactéria, que vai contaminando as plantas próximas, os pomares próximos e difundindo muito rápido a ação dessa doença. Ela aparece tanto em frutos, como podemos ver aqui, quanto nas folhas, que nos primeiros indícios da doença a gente consegue observar na parte inferior a formação dessas necroses e depois na parte superior da folha. Quando a planta estiver muito atacada, que esse ataque for muito severo, ela também vai apresentar algumas lesões nos ramos. Então, ela prejudica muito a planta, tanto de laranja, bergamota, lima, limão, e ocorre mais ainda em laranjas de umbigo, que são mais suscetíveis ao ataque desta doença. O cancro cítrico é uma doença que não tem controle. O que a gente pode fazer é trabalhar com algumas medidas preventivas de controle. Quando iniciarmos a implantação do nosso pomar, devemos escolher mudas sadias, de viveiros idôneos, que garantem uma sanidade da muda. O primeiro passo é muda boa, sem contaminação da doença. O segundo passo é escolher variedades menos suscetíveis. Ainda não temos variedades totalmente livres ou que não sofrem a ação do cancro. Mas algumas já têm uma tolerância maior, elas conseguem resistir mais à doença. O terceiro passo é a utilização de quebra-ventos. Muito importante, tanto em pomares domésticos quanto em pomares comerciais, você fazer barreiras vegetais para evitar o contato direto do vento com as plantas. O quarto passo é a gente tomar muito cuidado com a sanidade das plantas. A questão nutricional. Uma planta bem nutrida, bem desenvolvida, em condições boas, dificilmente vai sofrer o ataque do cancro. Outro ponto que é importante, que a gente pode ressaltar, é evitar o ataque da larva minadora. A larva minadora é um inseto que faz uma lesão na camada da folha e essa lesão serve de porta de entrada para o cancro cítrico. Também podemos utilizar produtos à base de cobre. Eles controlam o cancro? Não, não é para fazer controle. Mas eles vão fortalecer a camada da folha, dificultando a entrada do cancro nessas brotações novas. O ideal é fazer a prática de todas essas medidas que a gente já citou, desde a implantação do pomar, e acompanhar o pomar dele no dia a dia. Está vistoriando as plantas, está olhando se não tem nenhum tipo de lesão, está fazendo os tratamentos preventivos com a utilização de produtos à base de cobre. Desde a brotação dos novos ramos, que acontecem nos meses mais quentes do ano, inicia uma nova brotação. Depois da florada, ele já pode estar aplicando a cada 20 dias produtos à base de cobre, que vai estar tornando essa brotação nova, essas folhas novas e os frutos recém-formados, mais protegidos da ação da doença. Bom, a mosca das frutas é uma mosquinha de coloração branca, e ela causa um dano muito grande nas frutíferas em geral, inclusive nas frutíferas nativas, onde ela continua o seu ciclo de vida durante os meses que a gente não tem produção de frutíferas convencionais ou frutíferas que são utilizadas para meios econômicos, com o intuito de comercialização. Essa mosca, ela causa um dano na fruta, e esse dano acaba gerando um abortamento precoce dessa fruta. Ou seja, a planta entende que a fruta está doente, está estragada, e derruba ela ao solo antes dela completar o processo de amadurecimento. Esse dano consiste numa picada da mosca, onde ela injeta um óvulo que passa por um processo de incubação, e a larva se desenvolve dentro dessa substância, que é o suco da fruta, que vai fornecer os nutrientes para essa larva se desenvolver até o seu formato adulto, onde ela sai da fruta e volta para o solo, terminar o seu processo de desenvolvimento para virar uma nova mosca. Esse dano é muito significativo, ele chega a ir até 50% da produção ser prejudicada em função do ataque da mosca. Então, de 30% a 50% de perda de frutos causadas pela mosca das frutas. Como ela se desenvolve e ataca e preda várias outras frutas, além das comerciais, a gente não consegue controlar 100%. Nós temos que conviver com ela. De que forma que nós convivemos com a mosca? É monitorando o seu ataque no pomar, utilizando iscas, como esta aqui que a gente pode observar, nada mais é que uma garrafa PET de 500 ml, onde ela tem alguns furos na parte superior, furos pequenos, porque a gente não quer a entrada de abelhas, nem de outros insetos, apenas da mosca. Ela vai se sentir atraída por esse suco que tem aqui dentro, que é uma solução, que ela é feita através de frutos já bem maduros, que já estão em um processo mais avançado, vai ter um grau maior de acidez e vai exalar um cheiro mais atraente para a mosca. A gente coloca uma medida aí, uns 20% do frasco, para que ela seja atraída, entre para consumir esse suco e depois não consegue sair, acaba morrendo dentro do recipiente. Existe uma medida. A cada dia, se eu verificar a minha amostra, o tolerante é no máximo uma mosca por dia em cada frasco. Esse frasco, além de monitorar, ele acaba fazendo controle também dessa mosca, porque aqui for no frasco, para a gente ver ela depois, não vai estar mais atacando as frutas. Então, a gente coloca um recipiente em cada planta, para poder monitorar, sempre do lado do sol nascente, porque a mosca vai atacar primeiro os frutos, onde pega o primeiro sol da manhã. Então, é importante que ele fique deste lado da planta, numa altura mediana, semelhante à altura dos frutos. E a partir daí, a gente identificando que existe um ataque muito severo da mosca, estamos encontrando mais que uma mosca por dia dentro da nossa armadilha, a gente pode fazer a utilização de inseticidas recomendados para a cultura, para evitar essa perda ainda maior, ocasionada pela mosca. Além dos inseticidas, tem algumas iscas atrativas, que a gente pode espalhar no pomar, que elas atraem através de um feromônio, e elas normalmente são uma cola, que acabam prendendo a mosca, ou junto com o atrativo, tem um inseticida que acaba matando a mosca também. Outro ponto importante para a gente fazer, que ajuda muito no controle da mosca, é a eliminação dos frutos que caíram. Então, a gente junta todos eles que estão no pomar, e coloca eles enterrados, a uma profundidade de no mínimo 30 centímetros. Então, eu vou abrir uma cova, vou juntar todos os frutos que já caíram, sejam contaminados pela mosca ou não. Por quê? Porque naqueles frutos, provavelmente a gente ainda vai ter a presença de larvas se desenvolvendo. E se eu deixar elas no meu pomar, elas vão gerar novas moscas que vão voltar a atacar meu pomar. Dia de campo virtual, alternativas alimentares para pecuária e sucessão rural na região central do Rio Grande do Sul. Dia 15 de junho, às 14 horas, através do canal do YouTube. No próximo bloco, na receita da semana, vamos aprender a fazer creme de laranja com glacê de nozes. Nós já voltamos. Música 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 Música